Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar a feira de artesanato em geral onde eu trabalho, além de eu vou mostrar minha barraca. Mas eu quero perguntar para vocês, tem feira de artesanato aí na sua cidade? Vocês sabem como fazer para participar? Você que é um homem ou mulher empreendedora, quer trabalhar por conta, faz os seus artesanatos? Você já pensou em montar uma barraca na feira? Olha aqui como que é aqui na minha cidade, tá? Na minha cidade aqui as barracas são todas padronizadas. Essas barracas foram cedidas pela prefeitura da cidade, tá? Ela é tudo bem organizada, aqui na minha cidade ela tem essa organização. Mas procure a cidade de vocês, olha como que é o nosso. Essa daqui é minha barraca, como algum de vocês já conhecem, tá? Alguns dos modelos aqui eu tenho no canal. Olha, eu vou mostrar primeiramente como que está a barraca hoje. Olha, olha meus tapetes. Mas como eu falei, o foco de hoje não é mostrar minha barraca, é mostrar como que vocês fazem para conseguir uma barraca dessa na feira de artesanato, que vocês podem procurar a prefeitura da na sua cidade. O nosso aqui é feito pela Secretaria da Cultura e de Turismo. Ano passado era só da cultura, ou melhor, ano passado era da cultura e turismo. Esse ano está com a Secretaria de Turismo. Porém, cada cidade, ela tem uma secretaria específica para isso, tá? Então, procure a cidade de vocês, procura a secretaria, a prefeitura de vocês e montem uma barraquinha dessa, pessoal. Olha, eu trabalho aqui todo final de semana, sábado, domingo e feriado. É, trabalho nessa feira há 29 anos. Essa feira já foi o sustento da minha casa por muito tempo. Vocês vão ter interesse de fazer, procura a prefeitura da cidade de vocês, porque cada cidade tem um regulamento, tá? Aqui, onde eu moro, é Piracicaba. Aqui é o regulamento dela, é específico aqui para a cidade, tá? Olha, eu estou mostrando essa daqui, mas eu já conversei com o dono da barraca, ele não faz questão de mostrar, tá? Essa é a minha, tá vendo? Aqui é tudo padronizado, tá? Às vezes vocês estão, fazem seus artesanatos, não sabem aonde expor o seu artesanato, procuram uma feira. Essa feira aqui da minha cidade, ela, ela existe há mais de 30 anos, na faixa de 30, 40 anos, tá? E é a única fonte de renda de muita gente. Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram em ter uma barraca na feira de artesanato? Aqui na cidade, essas, como eu já falei, essas barracas foram cedidas pela prefeitura, mas um tempo atrás, cada um tinha que comprar a sua barraca. Procure a prefeitura da cidade de vocês, quem sabe vocês podem iniciar um novo negócio, uma nova fonte de renda, tá? E o vídeo de hoje, pessoal, é isso, eu queria mostrar para vocês que vocês têm um outro, pode ter uma opção de vender seus artesanatos. Não são todas a cidade que tem, mas se a cidade turística tem, aqui não é cidade, no começo aqui não era o ponto turístico da cidade, mas cada cidade tem o seu ponto turístico. Procure a cidade de vocês, eu sei que alguma cidade, mesmo sem ter ponto turístico, elas têm a feira de artesanato, ou a cidade dispõe de algum lugar para vender seus artesanatos. Procure para vocês verem se tem, procure o regulamento da sua cidade, aqui é tudo regulamentado, tá? A gente faz tudo de acordo com o regulamento. Nossa feira, ela funciona das 10 da manhã às 5 horas da tarde, a gente tem até as 10 horas da manhã para deixar a barraca arrumada, né, para os clientes, mas como eu falei, cada cidade tem seu regulamento. Quem mora aqui por perto, no estado de São Paulo, vem conhecer, que eu posso dar mais dicas para vocês, tá? Então é isso. Hoje eu queria mostrar essa opção de trabalho para vocês, queria mostrar como que eu faço para trabalhar, onde que eu vendo meus artesanatos. Aqui na cidade também tem a feira da Praça José Bonifácio e tem essa aqui da Rua do Porto, tá? Olha, eu vou mostrar de longe para vocês verem como que ela está hoje, tá? E como eu falei, meu intuito hoje não era apenas mostrar minha barraca, e sim o local para vocês venderem os seus artesanatos. Espero que eu tenha ajudado. Coloca aqui no comentário se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui no vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado e dúvidas podem colocar aqui no comentário. Quem não é inscrito no canal, escreve no canal, que eu sempre estou colocando vídeo-aulas e tapetes simples, para quem pode, para poder iniciar um novo negócio, né? Muito obrigada a todos que ficaram comigo nesse vídeo e até nosso próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.